Vamos lá, vamos continuar aqui então, vamos lá para a apresentação, a gente continuar, faço bate-papo aqui, então vamos lá. Aí, né, o principal que eles procuram é construir parcerias duradouras. Como que é o modelo de compra organizacional? Aqui eu tenho o ambiente de compra, a organização compradora e as respostas do comprador. O ambiente, eu tenho os estímulos de marketing, produto, preço, praça, promoção, e tenho os outros estímulos, econômico, tecnológico, político, igualzinho o comportamento do consumidor, igualzinho. Isso aqui não muda não, tá? A organização compra com os mesmos estímulos. Só que a organização compradora, ela tem um centro de compras, que é um departamento dentro dela que é responsável por compra. O processo de decisão de compra dela, como eu falei pra vocês, é muito diferente. São muitos mais variáveis que estão no meio, muito mais até que dinheiro, é um monte de coisa que está envolvido, então tem muito por trás disso, lá, eles. Influências interpessoais, individuais, influenciam muito pouco, muito pouco. Por quê? Porque elas não estão preocupadas com o indivíduo, elas estão preocupadas com as influências organizacionais. Se determinada empresa está trabalhando com um certo fornecedor, e está muito bem, está legal, pode ser que a gente precise olhar para esse fornecedor com mais carinho. Tá? Então, a influência organizacional é muito maior que a influência individual, e até interpessoal. É muito pouco a influência interpessoal. A grande maioria de nós temos os telefones da Samsung. A Samsung não vai vir aqui perguntar o que a gente acha, fazer aqueles questionados, o que você acha, tudo, mas, para ela, o que mais vale na hora da montagem de um telefone celular, não é saber se eu acho que a tela desse meu celular é legal ou não. Ela vai querer saber o fornecedor. Quem que é o fornecedor? Se fornecedor é confiável? Eu vou ter problema de toque, de touchscreen? As pessoas vão ficar aqui, ter que ficar batendo com força? Então, são várias coisas que eu me preocupo, que não é o cliente, e sim as organizações, entre elas. E as principais respostas? Escolha do produto ou serviço, Escolha do fornecedor, como eu falei para vocês, é importantíssimo entender quem que é o fornecedor. A quantidade de pedidos e a quantidade de itens por pedidos, tá? As condições de entrega, lembra que eu falei? Precisa ter tudo isso aqui, tá tudo em contrato e tá tudo certinho. As condições de serviço... E as condições de pagamento... Ó, para vocês terem uma ideia, para vocês terem uma noção. Nós, nós, compradores. Quando nós vamos, a gente... Vou até trocar aqui. Deixa eu trocar. Vou usar a canetinha. Isso, só que eu vou usar a caneta vermelha para diferenciar. Quando nós vamos comprar, isso aqui a gente faz. Legal. Isso aqui, algumas vezes a gente faz. Quando não é entrega imediata, a gente conversa, a gente acerta. E isso aqui a gente faz. O resto, nós não fazemos. A escolha do fornecedor, gente... Nós vamos lá e compra o que nós achamos melhor. Dependente do que o fornecedor fala. Por exemplo, uma pessoa que quer comprar um carro 1.0. Vai ver o K, o Mobi, o HB20, o Kwid, o 208. Não, o 208 acho que não tem. O Peugeot acho que não tem 1.0. Mas, olha lá. Tem o Up, tem suas opções de carro. Ela escolhe muito mais por ele ser bonitinho, por ele ser econômico, por ele ser confortável. Pelos enfeites que ele tem, pelas coisinhas que ele tem, pelos negocinhos, pelos mimozinhos que ele tem, do que chegar e falar que não, eu comprei porque eu amo esse fornecedor. Não. Não é assim, não. É igual caneta. Alguém sai e fala... Muitas vezes a gente fala, eu quero uma caneta BIC. O cara te dá, você vai lá, paga. Nem vê se é BIC. A hora que você chega em casa, passa no dedo, não é BIC. Mas, por quê? Porque nós não estamos preocupados. A empresa não. A empresa, ela se preocupa muito com o fornecedor. Por quê? Porque ela tem que se preocupar com a quantidade de pedidos. Será que esse fornecedor vai dar conta de me atender? Se hoje a gente for numa concessionária e falar, quero comprar esse carro aqui, só que eu não quero dessa cor, eu quero ele de outra cor e quero com esse, esse e esse mínimo. Sabe o que o cara fala para nós? Beleza? A empresa paga e espera o carro chegar. Quanto tempo? Ah, 30, 60 dias. Seu carro está aí. É desse jeito que funciona. É assim que funciona. Entendeu? É dessa forma que funciona. Então, aí não. Vou para casa, beleza? Olha, condição de entrega, o que que é? Qual que é o pagamento? A vista, parcelado, financiado, beleza. Tá bom. Quando a gente entra na internet para comprar, a gente compra, olha quando vai entregar, paga. Acabou. Morreu. Já é. Empresa não. Empresa precisa se preocupar com muito mais coisas. Por isso que a decisão de compra empresarial é muito mais complexa. Ela vai muito mais variáveis. Ela tem muito mais outras coisas envolvidas, porque eles precisam se preocupar com cada uma dessas etapas. A empresa precisa mostrar que ela vai te entregar em cada uma dessas etapas. Hoje, se a gente entra no Magazine Luiza, no Magalu, na internet, para comprar uma televisão, você compra, mas o Magalu não tem ela no estoque, tranquilo, o Magalu dá um jeito e te entrega. Tanto que coloca a entrega agora, se eu comprar hoje, eles vão me entregar até o dia 20 de julho. Por quê? Mas se não tiver no estoque, eles esperam. Chega no estoque e me entregam. Para a empresa, não. A empresa tem contado. Lembra do Justin Time? É tudo muito contado. É todo mundo acertado. É tudo muito redondinho. Se você não fizer certinho, você quebra a sua empresa. Principais tipos de situação de compra. Uma nova compra. Uma empresa está começando. Ou está começando a fabricar um novo produto. Está começando a fazer um novo serviço. Então, envolvimento alto. Aqui o envolvimento na decisão é altíssimo. Por quê? Porque é uma compra nova. Eles ainda não estão sabendo o que vai acontecer. Tem alguns que fazem recompra modificada. O que é isso? Eu comprei determinado produto para produzir. Mas achei que não está legal. Eu vou comprar dele de novo. Mas vou pedir para fazer uma modificação. Porque está legal. Está joia. Mas eu acho que pode melhorar. Eu acho que pode mudar. Eu percebi que posso fazer diferente. Eu percebi que eu posso fazer de outra forma. Então, a recompra modificada, eu vou. Eu vou atrás. E vou pedir para mudar algumas coisas com o produto que eu estou comprando. E o terceiro é a recompra simples. Eu estou lá fabricando pão. A farinha me deixa feliz. O ovo me deixa feliz. O sal e o açúcar me deixam felizes. Todos felizes. Todo mundo estando feliz. Eu vou comprar o mesmo. E vou tocar o barco. Porque está todo mundo feliz. Todo mundo está feliz. Entendeu? Então, nova compra. Quando eu estou iniciando a produção de algo. Ou eu estou fazendo uma linha nova. Uma diferenciação. Essa é a nova compra. O processo de decisão é alto. Ele passa obrigatoriamente por todas aquelas fases. Na recompra modificada, não. Eu tenho. Eu tenho um fornecedor. Eu gosto do fornecedor. Mas eu acho que pode melhorar. Vou dar um exemplo. Eu estou comprando um ovo branco. Para fazer o pão. Mas eu acho que o ovo vermelho vai ficar melhor. Eu peço para fazer uma mudança. Olha, eu vou comprar tudo de novo. Mas o ovo, por favor. O ovo vermelho. Eu acho que fica melhor que o branco. Já o simples, não. Está tudo funcionando. Todo mundo está feliz. Tá. Então, segue o jogo. Segue o jogo do jeito que está. São esses os três tipos principais de situação de compra. E quem participa? Quem participa? Vamos lá, então. Vamos ver quem são os participantes do processo. Eu tenho os usuários dos produtos. Os influenciadores. Os compradores. Os decisores. E alguns filtros. O que são filtros, professor? Sabe filtro de foto? O que é o filtro de foto? Não é para dar uma melhorada? Você não usa para melhorar? O que o filtro faz com a água? Ele não filtra a água? A água não fica filtrada? A mesma coisa. A empresa recebe inúmeras informações de todas as firmas para ela comprar. E aí, o que ela se utiliza? Ela se utiliza de filtros para, através desses filtros, saber o que é melhor e o que não é melhor para ela. Isso tudo dentro de uma unidade de tomada de decisão. Que, em muitos lugares, é chamada de centro de compras. O centro de compras analisa todos esses dados e é ele quem toma a decisão da compra ou não de determinado produto, da continuidade ou não com determinado fornecedor, ou com a mudança. Como eu falei, pode ser. Ah, está todo mundo feliz? Então, vamos embora. Não, não está. Vamos mudar. Não, nós estamos fazendo totalmente novo. Vamos começar de novo. Isso tudo é decidido dentro dos centros de compras. É ele quem decide o que vai acontecer. Tá? E esses todos são papéis do pessoal. Tá? Comprar. E as influências? As influências ambientais. Conjuntura econômica, condição de fornecimento, mudança tecnológica, desenvolvimento político e leis, desenvolvimento da concorrência, cultura e costumes, tudo isso aqui estão dentro dos fatores ambientais. Aqueles que a empresa não consegue mudar. A conjuntura econômica atual. Nós estamos numa pandemia, a economia caindo, você tem que rever. Condições de fornecimento. Às vezes o fornecedor quebrou, não está conseguindo te fornecer, está com problema para te fornecer, aí você tem que dar um jeito. As mudanças tecnológicas, que são grandes, enormes. Você compra uma coisa hoje, um computador hoje, daqui a um ano, daqui a um mês, ele já está desatualizado. A política e as leis, como eu falei, a gente não controla isso aí. A concorrência, a concorrência se desenvolve, a concorrência busca meios de melhorar, a concorrência vai atrás. E a cultura e os costumes do lugar, que são mutantes, que vão mudando de geração em geração. E empresas que vêm por mais gerações, elas sofrem mais com isso. Tem alguns fatores que influenciam, que são organizacionais, que são os objetivos da empresa, as políticas da empresa, os procedimentos dela, a estrutura organizacional dela, e os sistemas que ela usa. Por exemplo, pode ter dentro das políticas da empresa, não usar fornecedores que testam em animais, por exemplo. Então, na hora da decisão de compra, testar em animais ou não, é um grande, é um grande fator de decisão pela compra ou não de produto. Entendeu? Então, isso tudo é dentro da organização. Alguns fatores são interpessoais. A autoridade de quem está comprando, o status, a empatia de quem vende, o poder de persuasão de quem vende, quanto mais persuasivo, melhor é. Entendeu? A empresa precisa ser persuasiva, a empresa precisa ser empática, precisa ter empatia, precisa praticar uma coisa que a gente chama de rapport em PNL. Pra quê? Pra conseguir influenciar o comprador. E algumas decisões são individuais. A idade de quem vai consumir, a educação de quem vai consumir, o cargo de quem compra, a personalidade de quem compra, e principalmente, a atitude em relação ao risco de quem compra. Quem compra está pronto para assumir o risco, por exemplo, de comprar de uma empresa nova? Tá, então ele compra. Caso não, não compra. Ele prefere o tradicional. E tudo isso influenciando nós todos. Nós, os caros compradores de produtos. Nós, os caros compradores desses produtos todos. Tá bom? Daqui a pouco a gente volta para o nosso último bloco. Tchau. 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 Tchau.